Por mais difícil que seja, esse sentimento me faz avançar sem temer Há tantas respostas que quero encontrar, mas não sei como começar Por mais que me esforce pra tudo em vão, surgem mais perguntas em meu coração Eu sigo lutando, tô quinto de mim, o vento me faz avançar E mesmo que eu não mereça vencer, vou seguir Encontrar o meu lugar, bem além do céu vou avançar Esperando que um dia eu possa achar um novo caminho que me leve rumo ao primeiro lugar Não quero sentir mais dor, eu devo correr e me expor frente à luz Vou lutar, deixar meu coração queimar O futuro vai nos esperar